Uma adolescente de 16 anos e um namorado dela de 15 são procurados pela polícia como suspeitos de roubo. Segundo a polícia militar, a vítima é pai da jovem. Peraí, volta lá, deixa eu começar de novo. Meu Deus do céu. Uma adolescente de 16 anos e um namorado dela de 15, entendi, são procurados pela polícia como suspeitos de roubo. Segundo a polícia militar, a vítima dos dois é pai da jovem. Ah, o caso foi registrado no bairro Vila Isen, governador Valadares. Miguel, Miguel, misericórdia, Miguel. Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Você não entendeu errado e quem nos assiste também não entendeu errado, viu? Porque de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima do roubo é o pai da adolescente de 16 anos. Mas a situação foi a seguinte, Nico, o homem contou para a polícia militar que estava no estabelecimento comercial dele quando a filha e o namorado chegaram pedindo um copo de água. O homem, então, permitiu que o casal de adolescentes entrasse à residência e tomasse a água. Só que também o pai percebeu que a filha estava com a faca nas mãos e também estava sob efeito de substâncias, efeitos de entorpecentes. Depois disso, a menina foi até um quarto e pegou dois mil reais que estavam dentro de um guarda-roupa. O boletim de ocorrência conta que esse dinheiro seria para uma emergência. O pai, ao perceber a situação, pediu que a filha não fizesse aquilo. Ainda consta no documento policial que a garota teria pedido o pai para que calasse a boca. Depois disso, ela colocou o dinheiro e a faca dentro da mochila e, junto com o namorado, deixou o local. A polícia esteve no local, fez o registro da ocorrência e agora os dois adolescentes estão sendo procurados. Foi configurado o crime de roubo, mas como envolve adolescentes e, como a gente sempre fala aqui, a ação, ato infracional semelhante ao crime de roubo, Nico. É, tecnicamente, ato infracional parecido com o crime. É como se tivesse roubado. Se é um adulto, roubo. Se é menor, parece que roubou. É, tipo assim, é isso. Agora, que coisa, né, Miguel? A gente começou a semana contando aqui, né, de um caso terrível em Valadares, que tem outros desdobramentos, é lógico, né, questão relacionada até à saúde mental, mas de uma mãe que matou, a filha que matou a própria mãe. Aí nós estamos fechando aqui o BG com a filha, juntou com o namorado, para ir lá e combinar com o pai para casar? Não, para roubar. Ah, sabe? Respira, Miguel, depois você volta aqui.